Gente, por onde anda Nego do Borel? É o que todos estão se perguntando nesse momento. A verdade é que o cantor está desaparecido. Nego do Borel deixou a mãe e amigos preocupados nesta segunda-feira, dia 4, depois de deixar mensagens em tom de despedida. O ex-A Fazenda 13 foi dado como desaparecido. A mãe do artista, a Rosely Viana, fez um boletim de ocorrência e ficou desesperada, segundo informações da coluna de Fábia Oliveira do jornal O Dia. Antes do sumiço, o funkeiro ligou para algumas pessoas para se despedir. Além disso, ele estava em estado depressivo e, de acordo com a mãe do artista, ela tentou contato com o filho por toda a manhã de ontem, mas sem sucesso. Na última conversa dos dois, ele estava falando frases sem sentido, segundo ela. Ela ainda revelou que ele saiu de carro e estava sem camisa e descalço. Mais tarde, em um caderno, a dona Rosely disse que encontrou um recado que dizia A fazenda vai pagar porque fez a minha mãe chorar. Tentando contato com a assessoria do cantor, a mãe não obteve resposta e a única alternativa foi buscar a polícia para tentar achar o paradeiro do ex-pião. Antes do desaparecimento, Nego do Borel fez um desabafo nas redes sociais. Vamos acompanhar. Fui expulso de uma das maiores redes de televisão nacional como estuprador. Vocês acompanharam desde o começo da festa, tudo. E eu fui expulso como estuprador de um dos maiores realities. Me dediquei, tirei meu tempo, fiquei em quarentena lá, 14 dias lá. Vários dias sem telefone. Me dediquei, fiz tudo certinho, assinei o contrato bonitinho. Fui tirado como um cachorro. Fui chutado como um cachorro, como um lixo. Voltei da roça. O Brasil torcendo por mim, quase 50%. Quase 50%. Aí eu não estou conseguindo ficar em casa. Aí tem que sair, aí eu vou para a balada, vou para a festa, vou para isso, para aquilo do outro. Vou dormir, não consigo nem dormir. Vou dormir, não consigo nem dormir. Obrigado.